Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um arroz com lentilhas, uma receita deliciosa para qualquer ocasião, mas principalmente agora para as festas de fim de ano, esse arroz é perfeito, ele fica delicioso e rende bastante. Aqui eu tenho meia xícara de lentilhas, tenho uma xícara de arroz cru, vou temperar com alho, sal a gosto e vamos precisar também de uma colher de óleo. Para finalizar, eu vou dourar uma cebola cortada em rodelas e vou também usar uma colher de sopa de manteiga. A primeira coisa, eu vou pegar essa lentilha que está crua e vou dar uma pré-cozida nessa lentilha, vou cobrir aqui com a água, vou colocar só um pouquinho de água até cobrir mesmo a lentilha. Pessoal, eu vou colocar essa lentilha aqui para cozinhar, depois que a água ferver, eu vou contar uns sete minutinhos, porque eu quero que ela fique um pouco durinha, porque depois eu ainda vou colocar ela para cozinhar junto com o arroz. Enquanto a lentilha está aqui cozinhando, eu já vou começar a preparar o arroz. Aqui na panela eu vou colocar uma colher de sopa de óleo, vou acrescentar três dentes de alho amassados, pode ser picadinhos também. Vou fritar esse alho aqui, só um pouquinho, por um minutinho. Ó, o alho já deu uma leve fritada, não vou deixar fritar muito, já vou refogar aqui o arroz por uns três a quatro minutos. Quem gosta de lavar o arroz, pode lavar, tá? Olha pessoal, aqui eu já refoguei o arroz, acabei desligando o fogo e a lentilha, já se passaram aqui uns sete minutinhos que ela está aqui cozinhando. Eu vou desligar o arroz, eu vou desligar o fogo e vou escorrer essa lentilha. A lentilha já está escorrida, vou colocar ela aqui no arroz. Vou dar uma ligadinha no fogo novamente aqui, ó, vou deixar em fogo médio. E aí eu vou colocar o sal, sal é a gosto. Vou dar uma mexida aqui, ó, e já vou vim com a água quente. É sempre bom colocar a água quente no arroz. Somente até tampar aqui o arroz e a lentilha, não precisa colocar muita água não. Cobrir o arroz e a lentilha, eu vou deixar passar um dedinho de água. Vou deixar em fogo médio e vou tampar essa panela deixando um ladinho aqui, ó, aberto. Quando essa água secar, eu vou vim com uma segunda água, mas um pouquinho menos da segunda vez. Enquanto o arroz cozinha aqui, já vamos preparar a cebola. Aqui numa panela à parte, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, pode ser um pouquinho mais, uma colher, uma colher e meia. Agora eu vou vim aqui com a cebola, né, fatiada. E vou dourar essa cebola, só isso, gente, não tem segredo. Vai mexendo aqui, ó, essa cebola na manteiga até ela ficar bem douradinha. Vou vim aqui, ó, só com um pouquinho de sal, porque a minha manteiga já tem sal, então eu vou colocar um pouquinho. E aí é só dourar essa cebola. Enquanto isso, a primeira água do arroz já secou. Aí eu vou vim aqui com mais um pouco de água quente, normalmente, até cobrir aqui o arroz e a lentilha. Feito isso, volta a tampar a panela, deixando um pouquinho aqui aberta. E quando essa água secar, você vai provar esse arroz e a lentilha. E se eles estiverem macios, não precisa colocar mais água. Se tiver um pouquinho duro, só pinga mais um pouquinho de água, até eles ficarem bem macios. E aqui eu já terminei de dourar a cebola, olha só que linda que ela fica, gente. Tem que ficar assim, ó, com essa cor bem bonita, dourada. Desliguei o fogo e vou deixar reservada. Pessoal, e aqui está prontinho o arroz, já provei. Ele já está cozido, a lentilha também. E olha só como fica um arroz extremamente soltinho. Depois da segunda água, se você provar e perceber que a lentilha e o arroz ainda estão durinhos, é só colocar mais um pouquinho de água, pouquinho, tá? Mas é isso, ó, que agora ele já está pronto. Eu vou transferir ele para uma travessa para a gente arrumar aqui o nosso prato. Transferir todo o arroz para a travessa, agora eu vou arrumar ele aqui, ó, direitinho. Gente, esse arroz fica muito saboroso, viu? Perfeito para você fazer aí, ó, sempre na sua casa. Ele também é um arroz bem nutritivo por causa da lentilha, então vale muito a pena fazer. Agora eu vou vir aqui com a cebola dourada e vou colocar por cima desse arroz, só mesmo para dar uma decorada aqui, ó. Ela está muito saborosa também, com muito gostinho de manteiga. E olha só esse prato, pessoal, que coisa mais linda. Gente, vale muito a pena fazer. Eu sempre faço esse arroz aqui, fim de ano, para a ceia de Réveillon, na virada do ano. É um arroz aí da prosperidade, né? A lentilha significa isso, então façam aí, porque realmente vale super a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa receita de hoje, compartilhe aí com todos os seus amigos, deixe seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.